Já que o mundo tá acabando Deixa nós de ver gozando até 2012 Já que o mundo tá acabando Já que o mundo tá acabando Vem, maltratou meu corpo, tira essa roupa que é a horeta Pongarra, pongarra Vem, 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 maltratou meu corpo, tira essa roupa que é a horeta Pongarra, pongarra Ai tá gostosinho Já que o mundo tá acabando Deixa nós de ver gozando até 2012 Deixa nós de ver gozando até 2012 Já que o mundo tá acabando Já que o mundo tá acabando Vem, maltratou meu corpo, tira essa roupa que é a horeta Pongarra, pongarra Vem, 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 maltratou meu corpo, tira essa roupa que é a horeta Pongarra, pongarra Ai tá gostosinho Ai tá gostosinho Vem, 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 vem,